Bom dia, boa tarde, boa noite, quem vos fala aí é o seu amigo Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo aí se inscreve no meu canal, se puder dar um like e clicar lá no sininho de notificações eu agradeço muito, valeu? Isso aqui eu vou, estou mostrando para vocês aqui, eu fiz a compra das lentes do Polo 2007, daqui é um plásticozinho protegendo, aquele sufilme para proteção, entendeu? Vou fazer a substituição da lente desses faróis e vou fazer a máscara negra e o verniz vitral também, na seta, entendeu? Esse aqui não está muito fosco, mas está todo rebentadinho, você pode ver, todo arranhadinho, todo trincado, mesmo você pulindo ele não fica bom Aí eu fiz a compra do verniz vitral, ó, verniz vitral laranja Fiz a compra aqui do preto de resistente até 500 graus, entendeu? Temperatura aí E fiz a compra também do silicone preto O rapaz falou que o silicone funciona muito bem na vedação da lente, entendeu? E não deixa da infiltração Eu vou começar agora a fazer a retirada aqui, ó Retirar esses parafusos aqui do para-choque, aqui, na parte de cima que envolve o para-choque aqui Vou retirar essa grade aqui, entendeu? Aí eu vou retirar aqui do lado os parafusos e por baixo da proteção que tem no acabamento, debaixo do para-choque Fazer isso, aí daqui a pouco eu mostro pra vocês que aqui dentro tem dois parafusos que seguram o para-choque Se você não tirar esses dois parafusos, o para-choque não sai, entendeu? Eu vou fazer a retirada dos parafusos todinho E quando eu retirar aqui de cima, eu mostro pra vocês como faz a retirada desses dois parafusos Tá ok? Daqui a pouquinho eu volto com a continuação do vídeo O vídeo eu vou fazer em várias etapas, porque vai ficar muito grande pra mim fazer um vídeo só, tá? Um abraço, daqui a pouco eu tô de volta Soltando aí mais um pedaço do vídeo aí Vou mostrar pra vocês aqui, ó, a primeira parte que eu fiz Foi soltar o acabamento que pega aqui de baixo, ó Proteção que pega aqui de baixo Que é parafusada aqui E do lado de lá, olha aqui, ó Soltei os parafusos todos Soltei o para-choque, entendeu? Pra mim poder fazer o serviço Aí agora Agora aqui, ó Eu soltei na parte de cima também Os parafusos, ó Soltei, soltei os parafusos da grade Tirei a grade Isso aqui que eu tô falando pra vocês, ó Aqui de baixo Atrás da gradezinha Dessa gradezinha Tem um parafuso aqui E um parafuso aqui Eu soltando ele E puxando devagar o para-choque Ele já vai sair Entendeu? Aí depois só Soltar um farol Depois o outro Tá? Vou agora soltar esses dois parafusos E puxar ela Pra poder tirar o para-choque Valeu? Daqui a pouco eu mostro pra vocês A continuação aí Dei pausa no vídeo aí Mostrando pra vocês aí Tirei os dois parafusos Que é fixo aqui, ó Aqui E aqui E arriei o para-choque Arriei ele tranquilo Farol de milho ali, ó Não mexeu em nada Entendeu? Só soltei o fio Pra não ficar forçando aqui Farol de milho Tá? E agora eu vou fazer a retirada Desse farol Depois do outro Tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí Continuação ao vídeo aí Tá? Mostrando pra vocês aqui, ó Já fiz a retirada Do para-choque Frouxei os parafusos Do farol São três Um em cima Um aqui do lado E outro Aqui embaixo, ó Não tem erro Você puxa ele Depois que você frouxa Você puxa ele pra frente E solta Solta Esse conector Que é preso Aqui, ó Do lado, ó Já soltei já esse Tá aqui solto, ó Do lado carona Entendeu? Do lado carona já solta solto O do lado motorista também Adiantei e soltei A mesma coisa Um parafuso em cima Um parafuso ao lado E um parafuso aqui de baixo Entendeu? Tirou Só você pegar a mão nele, ó E puxar pra frente, ó Puxou pra frente Você inclina pra Tombando ele pra frente, ó A mesma coisa Conectou aqui, ó Eu já tinha soltado o plug Muito fácil Entendeu? E agora eu vou fazer a A retirada da lente Aí daqui a pouco eu Eu dou continuidade A outro videozinho, tá? Um abraço aí Daqui a pouco eu volto Tchau